É, o X-Time tava ali meio, ah tá, já perdi essa, deixa ele dançar que tem mais aí pela frente. Então vamos lá galera, segundo jogo começando, vamos cair dentro. O mapa é Catalena, embaixo à direita quem joga de Zerg azul é ninguém menos que Hydra. Em cima à direita jogando de Protoss vermelho, o que a gente acompanha é o Show, Show, Time. Protoss! Torcida brava pro Showtime né cara? Enquanto isso a gente vai aguardando agora o início dessa partida, vamos nos ajeitando aqui pra iniciar o que pode ser a revanche do Showtime, mas ele vai ter que mudar muito a sua postura né? A postura, a estratégia, a mentalidade, tudo né, eu tô tentando achar alguma expressão que agrupe tudo, que ele vai ter que mudar, porque ele vai ter que mudar completamente o jogo dele né, porque é, da passividade a pura e simples, é, nossa é tanta coisa cara. Por exemplo, aquele engajamento ali, a gente foi comparar, por exemplo, os engajamentos que ele fez no passado, em que ele tava sempre numa situação tão vantajosa, tão forte. E agora, nesse último jogo, ele resolveu ir pra treta contra o Hydra, totalmente desmontado, totalmente impossibilitado de combater. Oi, 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 oi. Isso daqui é um famoso 4Gate que eu tô vendo? Vai ser de duas bases, ele vai botar anexos daqui a pouco, mas tem todos os sintomas do cidadão que gosta de fazer um 4Gate. Olha, eu não descarto não, Sefirov. Eu não descarto não. É, acho que seria bem arriscado pro Showtime levar o Hydra pra um jogo mais longo. É, quanto mais longo for o jogo, mais vai ser desinteressante pro Showtime, na verdade. Menos é interessante pra ele esticar a duração da partida. Então, fazer um jogo em que ele possa, por exemplo, se valer de um bom controle de unidades, alguma coisa assim, pode ser o caso, pode ser uma estratégia boa. Agora, o Hydra, ele não tá vendo as estruturas pro TOS e eu queria... não tem gás ainda pro Hydra. Cara, essa estratégia pode pegar ele realmente meio de surpresa, passou o Zegnidio. O Zegnidio desce agora. Passeou ali, viu a terceira. Opa! Acho que eu vi, hein? Acho que eu vi a terceira, hein? Mas a questão é, o Hydra, será que viu também a sonda? Acho que não, tava longe. Tava longe. Porque o alcance de visão da construção, quando não tem nenhuma unidade em volta, é bem, bem restrito, né? Certamente não... Olha, eu arriscaria facilmente falar que não viu a sonda. Interessante, né? Porque o Showtime não tava passando com aquela sonda no meio das unidades ali do Hydra. Ele se limitou, ele se contentou, né? Ao saber que tinha aquela base ali e vai trabalhar a estratégia dele com base nisso. Se filó, você pode estar correto, viu? Ele tá abrindo uma expansão aqui, pilarzinho de proximidade aqui na lateral esquerda, né? Pra chegar meio na diagonal ali, naquela terceira base. Nossa, mas vai demorar pra fazer o reconhecimento do Hydra. Mandou o Zergini de dar uma volta infinita. Super volta infinita ali. Nossa, deu uma travada agora. Ficou até chato o negócio. Deu outra travada e continua ficando chato o negócio. E essa terceira travada deixou completamente chato. Cara, portal intergaláctico escondido do Showtime que o Hydra vai fazer o reconhecimento. Tá tão escondido que a tela ficou até preta. Vamos pro próximo feed, vamos lá. 3, 2, 1... O Zergini de tá perseguindo a sonda, ele não vai ver o portal intergaláctico. Ele acha que é só o pilar de proximidade. Eu acho que o Showtime andou estudando na escola do Haas, hein? Ele foi pegar uns coach com o Haas ontem. Falou, mano, me ensina esses negócios que você faz aí que eu vou usar amanhã, não quero nem saber. Ensina essas loucuras aí. Ensina essas loucuras aí que eu vou enfrentar um povo meio doido amanhã lá. E se eu não estiver bem preparado, eu tô ferrado. E vou te dizer uma parada, Sephiroth. Esse misto aí de gate com oráculo, se ele for fazer oráculo mesmo, pode ser muito forte e vai fazer mesmo. Porque a velocidade que, por exemplo, ele conseguiria matar a Zergini de pra facilitar a efetividade das unidades terrestres, é muito rápido o oráculo matando a Zergini. E não tem velocidade de Zergini, não vai ter por um bom tempo. As rainhas na cola ali, vai brigando agora. O núcleo da nave mãe tá meio pra trás. Começa a brigar agora. O oráculo vai sair. O oráculo vai sair. O oráculo vai sair, tá no menor lugar possível. O jogador Showtime tá muito longe da base. O Hydra nem imagina o que o Showtime tá fazendo com ele nesse momento. Ele tá pastoreando o Hydra pra longe da base dele. pra fazer funcionar essa estratégia e a convocação em massa é utilizada. E não tem... Cara, isso é muito louco isso que aconteceu aí. Começa o Haraz, hein. A rainha vai atacando o oráculo, vai fazendo estrago. Os rignitos foram feitos. Tem uma rainha meio avariada, matou só três trabalhadores. A reação do Hydra foi boa. A reação do Hydra foi muito boa. E vem pra outro oráculo agora. Entrou na linha de minérios da terceira base. Momento... De agressão ali do jogador Showtime. Fazendo funcionar um pouco mais. Agora sim, nove trabalhadores mortos pelo oráculo. E encontrou agora o portal intergaláctico. O jogador Hydra. Enquanto o Showtime deixa aquele oráculo ali no jeito. Pra pegar mais trabalhadores depois. Assim que o... Showtime... Assim que o Hydra deu uma vacilada. É, ele... Esse segundo oráculo pagou por ele e pelo outro, né. Deu muito dano. E... Olha só as sentinelas, filho. Campos de força tentaram defender as sentinelas. Uma não deu. A outra também não vai dar. Ai, caceta, meu. Ficou com nada de vida. Nada, nada, nada. Gastou trocentes campos de força. Ainda vai ter um famoso City Tour aqui na base do jogador Showtime. Showtime. Vendo completamente aí o que tem dentro da base do Showtime. Enquanto o Hydra só se movimenta. Vai passeando pela base. É, agora o Hydra ele tá indo pra aquela estratégia de Zergnidio com Hidralisca. Pra tentar justamente pegar o Showtime. Enquanto ele não tem uma estratégia tecnológica contra isso. E olha o Showtime, pode negar, não. Tá bom, não nega essa quarta base. Não, não negou essa quarta base. Não negou porque ele pode. Porque ele é diva. E vamos nessa. Enquanto os quatro Zergnidios vão se movimentando pelo meio do mapa. Vão dar uma olhadinha na terceira base. Vão ficar meio de menos jeito ali na verdade, né. Controlando a movimentação de sondas ali do Showtime. Os Oráculos se agrupam. Apesar de não ter causado tanto dano com os Oráculos. É legal mencionar que o Showtime teve o cuidado de não perder esses Oráculos. Isso é muito importante. É, a gente viu ele usando pra dar a visão da Gosma. E além disso é importante pra auxiliar no DPS contra unidades leves. Porque é muito alto o dano que o Oráculo dá em unidades leves. Quando não são focados pelas Hidraliscas. Então, tem que tomar cuidado agora o Hydra. Porque se ele for pego por muitos campos de força. Ele tá numa situação complicadíssima. E é muito portal pro Showtime. Começa a agressão agora. Tem bastante tormento. Ativou ali o modo de ataque dos Oráculos. Vai avançando. Jogou já. Oh, boa revelação ali nas Hidraliscas. Pra conseguir ter visão do posicionamento do Hydra. Não quer ser pego de surpresa. Mantém a visão. Ativou já o pressentido no outro Oráculo. Nossa, já saiu apertando o botão, né. Já desesperou. Saiu apertando o botão aqui o jogador Showtime. Tá cercado. Campo de força. Muita Hidralisca. Dividiu a galera. Vem pra cima agora. Campo de força não para. Tá meio tenso o jogo. Vai se movimentando agora o jogador Zerg. Enquanto o jogador Protoss tenta fazer alguma agressão. Mas ele tá no pior posicionamento possível. Ele não pode... Onde ele vai ficar forçando brigar com a concavidade favorecendo o Zerg ou o Sefiroz? É, ele tentou dividir ali com os campos de força. Não deu muito certo. E realmente tá complicada aqui essa agressão. Ele não pode se comprometer. Se ele perder muito desses tormentos, ele vai acabar com o próprio jogo. Mandou um campo de força ali pra dividir as tropas. Agora sim ele conseguiu fazer uma divisão efetiva. Translação ofensiva no meio das Hidraliscas. Brigando pesado ali o jogador Showtime. Matando muita coisa do jogador Hydra. Mas é muito dano por segundo. As Hidras lá no cantinho levam no Cannave Mãe. Consegue romper um pouco. Agora acabou o campo de força. Vem pra cima de novo. Showtime abaixou de suprimento. Hydra também abaixou de suprimento. Vem pra cima. Bondo muita pressão e mandando embora o Showtime. Porque não vai rolar esse ataque. Perdeu as sentinelas agora. Meu Deus. O momento de tensão aí enquanto isso. O Showtime agora tá lutando contra o tempo. A quarta base do Hydra tá rolando. A diferença... Meu Deus. Não faz isso. Vamos acompanhando então a pancadaria rolando. Nesse momento a gente vê ali. O jogador fugindo com seus tormentos. Galera, vou dar uma dica pra vocês. Não façam uma translação ofensiva num exército de hidraliscas gigante. Não, não costuma dar bola. Não, não costuma. Vai se ajeitando ali o jogador Showtime. Translação ofensiva. Pegou o Suzerano. Pegou outro Suzerano. O Baratas vem ali por baixo. As Hidras vão atacando junto. Vem pra cima agora o jogador Hydra pra mandar pra longe esse monte de tormentos. E Preju ali pro Showtime. Nada de dano sendo causado. Mas é interessante uma coisa. O Showtime tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu com ele. Com... Quando ele enfrentou o Kane. A gente fica vendo ele brigando contra o oponente. E ele fica trocando. E acaba não sendo tão efetivo, né? Mas ele por trás ele fica sempre macroando. Ele tá sempre macroando. Pode ver que ele tá subindo o número de trabalhadores. Fala, Cifroff. É, mas a grande questão é... Já tem víbora em campo. Ele não tem colosso. Ele não tem muita coisa além dos tormentos pra lidar com essa composição. Tá muito complicado. E se tomar uma nuvem cegante bem dada, esses tormentos já eram. É, viu a víbora vai ter que guardar a translação, né? Basicamente. Agora que ele viu a víbora vai ter que guardar a translação. Pra quando tomar a nuvem cegante na cabeça. Fugida da nuvem cegante rapidamente. E continuar mantendo os tormentos efetivos. Cercou a galera. Olha a concavidade. Posicionamento bom. É do Showtime. Vai transladando aqui os tormentos pra Micra. Vai sobrando contra as hidraliscas. Tá fazendo estrago o jogador Showtime. Mas as hidras causam muito dano. Aprimoramento de dois de ataque não tá pronto ainda pro jogador Protoss. Mas o posicionamento é muito forte. Se liga na translação ofensiva. Tem que tomar cuidado. Mas tá começando a baixar muito o número de tormentos. Não para de chegar a unidade Zerg. Galera do céu. Não para de chegar a unidade Zerg. Não para de chegar a hidralisca. E tá vencendo aqui na força bruta. O jogador Showtime tá perdendo todas as unidades que estavam defendendo. O Hydra não para de mandar reforço aqui pra base dele. Agora deu uma brechinha. Mas já tem mais unidade saindo de casa pra chegar aqui na terceira base do jogador Showtime. Momento muito tenso, cara. Momento muito tenso. É o enxame. Olha essa mancha azul se mexendo. É muito Zerg. E a reposição do Showtime não é a ideal. E pra cima o jogador Hydra. Showtime fugindo pelo cantinho. Toma ali sobrecarga de fótons na cabeça. É, cara. Precisa transitar a tecnologia Showtime. Ele tá insistindo justamente nessa composição só com Tormentos. E hidralisca derrete Tormentos, cara. Se movimenta aí o jogador Hydra vai se aproximando. Tentando achar um posicionamento. A gente vê ali a composição com apenas uma hidralisca. E os Tormentos estão acertando. O posicionamento fechou agora. Olha a concavidade. Vem pra cima. Dessa vez é vantagem. Middletaper GG.